Muito bom dia pessoal, aqui estamos de volta no canal Ride With Sloan, espero que estejam todos bem, hoje vamos dar mais uma voltinha, espero que gostem do vídeo, se gostarem deixem um like, subscrevam e partilhem este canal, muito obrigado meus amigos, até já, vamos lá! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal